Os servidores do Judiciário Federal do Estado paralisaram por 24 horas nesta quinta-feira. O sindicato da categoria realizará às duas da tarde a Assembleia para votar a possibilidade de greve por tempo indeterminado. A reunião será realizada nas varas trabalhistas da capital, na Avenida Praia de Belas. A busca pela valorização salarial dos trabalhadores acontece desde o primeiro semestre e já resultou em greves nos meses de maio e junho. O projeto que prevê o reajuste está parado na Câmara dos Deputados desde 2009 por falta de acordo orçamentário. As escolas estaduais interessadas em visitar a Expo Inter gratuitamente devem realizar inscrição até esta sexta-feira. A 37ª edição do evento inicia no próximo dia 30. A visitação das instituições de ensino ocorre nos dias 1º e 2º de setembro, das 8 da manhã às 3 da tarde. Podem ser inscritos alunos do Ensino Fundamental a partir da 5ª série, Ensino Médio ou Técnico, acompanhados por professores. A solicitação deve ser encaminhada por e-mail ou por telefone. O Hospital Parque Belém, na Zona Sul de Porto Alegre, abriu 59 leitos pelo SUS. Depois de três meses de limitações no atendimento, a instituição passou por uma reestruturação. O Hospital Parque Belém, na Zona Sul da capital, está ampliando a sua capacidade de atendimento pelo SUS. Em cerca de dois meses, os leitos destinados ao Sistema Único de Saúde, que hoje correspondem a 60%, devem chegar a 80%. A reestruturação é programada e gradual em função de nós termos que adequar o quadro de funcionários e a estrutura física do hospital. Hoje, o hospital conta com 150 leitos. Até o final de outubro, serão 242. Os pacientes são de média complexidade encaminhados de outros hospitais ou de postos de saúde. Esses pacientes geralmente vêm para cá com um quadro respiratório, pacientes com uma média de idade de 60, 70 anos de idade. Alguns pacientes mais jovens com problemas urinários, tipo pielonefrite, infecção urinária baixa. Alguns pacientes também masculinos com problemas de pele, como erisipela. Esses pacientes que acabam sendo encaminhados para cá, eles têm o acesso inicial por um posto de saúde ou um serviço de pronto atendimento. Por enquanto, nós não temos aqui no hospital hoje aberto uma porta de emergência. Esses pacientes todos vêm referenciados e regulados via central de leitos. Desde que foi inaugurado em 1943, o hospital já passou por diversas reestruturações. Hoje somos um hospital moderno, que pese o prédio, a aparência histórica do prédio, como os hospitais da Europa e mesmo no Brasil, dentro nós temos alta tecnologia, nós temos tomógrafo, nós temos hemodinâmica, nós temos uma interpretação online pela radiologia e pela tomografia. E nós temos também um grande serviço diferenciado, que em 1989 se inaugurou aqui, o CDQIM, Centro de Dependência Química. É uma referência para todo o estado do Rio Grande do Sul. E para atender a nova demanda, o Hospital Parque Belém está contratando técnicos em enfermagem, enfermeiros e médicos. Os interessados devem se dirigir ao Departamento de Recursos Humanos da instituição ou enviar um e-mail para o hospital. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, ao meio de trinta. Até lá.